No próximo domingo, dia 5, acontecem as eleições gerais para a escolha de deputados estaduais e federais, senador, governador e presidente. Mas e quem não estiver em seu domicílio eleitoral ou por alguma razão estiver impossibilitado de ir até as urnas? O que deve fazer? O eleitor que estiver fora do seu município de votação, ele pode comparecer a qualquer sessão eleitoral, nas sessões vão ter os formulários de justificativa para serem preenchidos, com isso de posse de um documento com foto ele consegue fazer a justificativa em qualquer sessão eleitoral, em qualquer local de votação que tiver na cidade em que ele estiver. Como lembra o chefe do cartório eleitoral de São Sebastião do Paraíso, Danilo Nascimento Borges, para justificar o voto é necessário também o número do título eleitoral. Tanto para votar quanto para justificar, precisa de um documento com foto. Para votar você não precisa do título, o eleitor não precisa do título, mas para justificar ele precisa do título para preencher o formulário de justificativa, apenas para isso. O formulário de justificativa pode ser obtido gratuitamente nos cartórios eleitorais, nos postos de atendimento ao eleitor, no site do Tribunal Superior Eleitoral e também dos tribunais regionais eleitorais, e também no dia do pleito, nos locais de votação. Caso o eleitor não entregue o requerimento de justificativa no dia da votação, ele deve apresentá-lo pessoalmente em qualquer cartório eleitoral ou enviar por via postal ao juiz da zona eleitoral onde é inscrito até 60 dias após cada turno da votação. Em qualquer hipótese, o requerimento deve ser acompanhado da documentação comprobatória da impossibilidade de comparecimento ao pleito para que o juiz eleitoral possa examinar. Quem não votar e nem justificar, as penalidades primeiramente vai ser o pagamento de uma multa após as eleições para poder regularizar a sua situação. Não pagando a multa, aquela eleição fica pendente, somadas a outras eleições que a pessoa deixe de votar ou justificar, isso pode gerar o cancelamento do título no futuro. Além da justificativa do voto, o chefe do cartório eleitoral de Paraíso também comentou sobre os votos nulos e brancos. Como ele mesmo explica, ambos não são considerados dentro dos votos válidos. Após a votação, esses votos brancos e nulos são retirados do cômputo total, que são só analisados os votos em candidato ou em legenda. A gente diz que voto nulo ou branco contabiliza para quem teve mais votos, não existe isso? Não existe isso. Na prática, ele simplesmente não vai participar do cômputo dos votos válidos. Talvez esse raciocínio possa valer, porque quando a pessoa deixa de votar em alguém ou em uma legenda, ela diminui o número total dos votos válidos. Então, pode acabar reflexamente favorecendo um candidato que esteja na frente das pesquisas, na frente da votação. A gente diz que não vai participar do cômputo do cômputo do cômputo do cômputo do cômputo.